Parece mesmo que este dia nunca vai chegar Parece mesmo que suas promessas eu não vou viver Vou sorrir a terra onde há uma lei de mel Com meus filhos ao redor Vê suas bênçãos sobre os meus Parece mesmo que este dia nunca vai chegar Parece mesmo que suas promessas eu não vou viver Vou sorrir a terra onde há uma lei de mel Com meus filhos ao redor Vê suas bênçãos sobre os meus Aquele que começou a boa obra em minha vida É fiel Ele é fiel Não descansa Não desistirá Enquanto o amor é terminado Não vivo do que creio Sim, Ele é fiel Ele é fiel Não descansa Antes virá Tudo bem do Senhor Aqui na terra e nos céus Não desistirá Parece mesmo que este dia nunca vai chegar Parece mesmo que suas promessas eu não vou viver Bem que as mãos Eu posso ir a terra onde há uma lei de mel Com pastinhas ao redor Os mais difíceis sobrinhos Só Deus é aquele que começou A boa hora em muita vida É fiel, fiel, fiel Quando as canchas não desigirá Enquanto um homem é quebrado Não rio do que vejo Mais vivo do que tu Sim, ele é fiel, fiel Não descansará Não desistirá Tô vendo o Senhor Aqui na terra Cante comigo esse trecho Aquele que começou A boa hora em minha vida É fiel, ele é fiel Não, eu não morrei Antes de viver Enquanto não houver Terminado Eu não vivo Eu não vivo Do que vejo Mas sim Mas digo Do que creio Sim, ele é fiel Jesus Jesus é fiel Eu não morrer Eu não morrer Eu não morrer Antes de viver Tudo bem Tudo bem do Senhor Aqui na terra E no céu E no céu E no céu Sim, ele é fiel Se어났�am Eu não morrer